Tudo joga pra mim, querendo me estressar. Eu, hein, Elay? Tá estressada. Que coisa, tá achando que quer o quê? Quer jurada agora? Você me convidou aqui pra quê? Pra ficar falando alto comigo? Pra rir. Ah, eu sou palhaça? É. Ah, eu sou palhaça agora, não. Ai, Elay, dá um tempo então, né? Não, nem quero. Ah, então é bom mesmo. Nossa senhora. É cair aqui, ó. É por isso que não precisava participar. Não era nem pra ter ganhado, não era nem pra você ter ganhado corrida. Palhaça é você, palhaça é você. Não mereceu ganhar nada. Vai lá pra Jade. Você não mereceu nada.